Olá amigos, olá amigas do canal Verdes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo pra você. E esse vídeo, pra mim, foi muito difícil de fazer, porque são histórias impressionantes, algumas emocionantes, outras tristes demais, de grandes nomes, grandes cantores, apresentadores, atores, personalidades brasileiras, que é o vídeo famosos que sofreram muito por perderem a voz antes de falecer. Vídeo dificírimo. E só nessa semana, eu tentei gravar três vezes esse vídeo. E eu peguei uma gripe fortíssima, até hoje eu estou me recuperando, e a voz falhava. Eu resolvi tentar mais uma vez. Começando com essa cantora inesquecível pra mim, que foi Nora Ney. A mídia esqueceu há muito tempo. Inclusive, o seu centenário de nascimento há dois anos atrás, em 2022. Iracema de Souza Ferreira. Nascida no Rio de Janeiro, em 20 de março de 1922. E faleceu em Olaria, no Rio de Janeiro, em 28 de outubro de 2003. Mais conhecida pelo seu nome artístico de Nora Ney. Foi cantora e compositora. E ela teve voz, teve a sua voz, realmente marcada com grandes sucessos. Como Ninguém Me Ama. E ela foi a primeira cantora a ganhar um disco de ouro, certificado de ouro, quando atingiu 300 mil cópias. Na época, era um estrondoso sucesso. A música de cigarro em cigarro, castigo, ronda, noite ou ronda cidade a te procurar, sem encontrar. Música eternizada na sua voz. Foi uma das cantoras de maior sucesso. E ela casou-se com outro grande cantor, que nós vamos homenagear também, porque ambos perderam a voz. E foi Jorge Goulart. Eles fizeram turnês internacionais, cantando nos Estados Unidos e toda a América do Norte, América do Sul e vários países, na Europa, África, Oriente Médio. Fizeram um grande sucesso, dúvida nenhuma. Ela também cantou ao lado da Carmélia Alves, que é outra grande cantora, Zezé Gonzaga, Ellen de Lima, Violeta Cavalcante, Rosita Gonzalez. Eu quero mandar um abraço a Ellen de Lima, grande cantora, que fizeram um show, Eternas Cantoras do Rádio. E em 1992, Nora Ney, durante um show no Clube Carioca Fluminense, ela sofreu um acidente vascular cerebral. As sequelas que o acidente fez com que ela tivesse que se afastar dos palcos, consequentemente se aposentando. Em 2000, grande cantor Lima Santos, que é uma pessoa fantástica, realmente um cantor maravilhoso. Em um dos seus grandes shows no Canecão, ele fez uma homenagem a ela, onde em cadeira de rodas, ela cantou Ninguém Me Ama. Decada pela presença de Goulart, seu marido, Carmélia Alves, o Craval Bim, que é um grande jornalista, também já saudoso. E o Lima Santos também chamou a grande cantora Nube Lafayette, também sofreu um AVC também. Infelizmente também já saudosa. Grande show. Mas antes ainda, ela sofreu bastante, porque em 1979, ela teve sérios problemas de saúde por conta de um câncer na bexiga. Mas se recuperou. Em 6 de julho de 2001, devido à insuficiência respiratória, com a sofrida da doença pulmonar obstrutiva crônica, muitos anos, ela foi internada no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Samaritano do Rio de Janeiro. E quando ela sofreu esse AVC, durante esse show de 1992, ela sofreu esse AVC, ela ficou em cadeira de rodas, ela não saía mais da cama e perdeu a voz. E a cantora faleceu aos 81 anos de idade, no dia 28 de outubro de 2003, por falência múltipla dos órgãos, no Hospital Samaritano, onde estava internada havia 3 meses. E ela foi sepultada no cemitério Parque Jardim da Saudade, em Sulacap. Inclusive, é um presente que eu peço mais uma vez ao nosso parceiro Bruno Madeira, que visite o túmulo desses dois grandes nomes da música. E agora vamos falar do seu esposo, Jorge Gulá, que foi um grande cantor também. Quem não lembra de Cabeleira do Zezé, Balzaquiana, dono de grandes marchinhas de carnaval. Jorge Neves Bastos, mas foi como Jorge Gulá que ficou conhecido. Assido no Rio de Janeiro, em 16 de janeiro de 1926, faleceu no Rio de Janeiro, em 17 de março de 2012. Jorge Gulá também foi conhecido como o rei do rádio, no ano de 1952. Fez turnê internacional ao lado da sua esposa, Nara Ney. Em 1983, Jorge Gulá descobriu um câncer na garganta e teve que extrair suas cordas vocais. Aprendeu a usar a voz esofagiana, mas não pôde mais cantar. Lá que eu usava aquele aparelho para poder se comunicar. Inclusive, no Wikipédia do Jorge Gulá, cita também que Nara perdeu a voz após sofrer um derrame em 1992. E ele foi casado com Nara Ney até o seu falecimento. Jorge Gulá faleceu no dia 17 de março de 2012, aos 86 anos de idade, vítima de uma parada cardiorrespiratória no Hospital Sabaritano Botafogo, no Rio de Janeiro. E ele foi sepultado juntamente com a sua esposa, Nara Ney, no cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, no Rio de Janeiro. Dois grandes nomes da nossa música. Vamos falar também de outra grande cantora, que também foi injustiçada pela mídia, que foi Aracicortes. São histórias realmente emocionantes. Zilda de Carvalho Espíndola, nascida no Rio de Janeiro em 31 de março de 1904, e faleceu no Rio de Janeiro em 8 de janeiro de 1985. Grande cantora. Nascida do Estácio, foi criada pela madrinha, que mudou-se para o Catumbi, onde ela conheceu muito jovem ainda, foi vizinha de Pixinguinha, fundador do grupo Oito Batutas. E ela começou a sua carreira por iniciativa própria, conhecida pela voz de timbre soprano, um jeito particular de cantar. Música Que Pedaço lhe rendeu grande sucesso. A música Jura também fez um grande sucesso. Que Pedaço, entre outros. Ela também foi a primeira a gravar a Aquarela do Brasil, de Arim Barroso. Ela foi um dos maiores nomes do gênero samba-canção, comparado ao bolério, chamado de Dor do Cotovelo, que antecedeu o movimento da Bossa Nova, a qual até a Maísa também foi identificada por esse título, de Dor do Cotovelo. Ser, cara do meu pai. Em seus últimos anos, ela viveu no retiro dos artistas, esquecida do público e da mídia. E ela sofreu um derrame, e nos seus últimos anos, ela não levantava mais da cama. E após o derrame, após o AVC, ela perdeu a voz e os movimentos. Vindo a falecer no dia 8 de janeiro de 1985, no retiro dos artistas, aos 80 anos de idade. A grande cantora, Aracy Cortes, conhecida como a voz de ouro do samba-canção. Triste história também. Vamos falar agora, de um dos maiores comunicadores do Brasil, que foi Berto Filho, jornalista e apresentador de telejornal. O Lisberto Lelotti, nascido no Rio de Janeiro, em 13 de março de 1940, faleceu no Rio de Janeiro, em 12 de março de 2016. Trabalhou durante as décadas de 70 e 80, na apresentação de vários jornais, principalmente da Rede Globo. O Jornal Nacional, fantástico, o Jornal Hoje. Nesta foto, aparece, os três grandes vozes do Jornal Nacional, William Bonner, Cid Moreira, e Berto Filho. Ele foi apresentador titular, também como substituto, até 1986, quando se desligou da emissora. Em 1989, ele foi contratado pela TV Rio, e apresentava um programa de entrevista, chamada Política Nacional. Ele passou nove anos afastado da TV. Em 1998, foi contratado pela Rede Manchete, para apresentar a Manchete Primeira Mão. E pouco tempo depois, o Jornal da Manchete. Ele tinha uma voz muito bonita. E ele continuou até o fim da emissora. Inclusive, ele esteve presente na fase, da transição entre a Rede Manchete e a Rede TV. Ele atuou como locutor de vídeos institucionais, de vários governos, apresentador de eventos, feiras. E, ele foi recontratado pela Rede Globo em 2004, para substituir Salsa Freitas, que estava se mudando para a Rede Record. Na locução das matérias do Fantástico, Hiberto foi escolhido pela emissora, por ter a voz e entonação muito semelhante à de Cid Moreira, também locutor do Fantástico. Segundo o jornalista Flávio Rico, em 2008, não houve a renovação do contrato de Hiberto Filho com a Globo, ficando apenas Cid nas locuções do Fantástico. E Hiberto Filho, passou seus últimos anos de vida morando no retiro dos artistas. E ele sofreu de um câncer na garganta, que, infelizmente, tirou o seu trabalho, tirou a sua voz, e, inclusive, seu filho, em uma matéria, disse que ele estava há muitos anos sem falar. E, quando ele adoeceu, e foi hospitalizado, no leito do hospital, ele conseguiu falar. E o seu câncer na garganta se espalhou para o cérebro. Havendo essa metástase, ele não conseguiu se recuperar. Vindo a falecer no dia 12 de março de 2016, foi sepultado no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Ele tinha 75 anos de idade. Grande, radialista, apresentador, locutor, Berto Filho. Vamos agora falar da história. São histórias nunca contadas antes. Para mim, realmente, está sendo muito difícil tocar nesse tema. Vamos falar agora da atriz Tônia Carreiro, uma das maiores atrizes, TV, do cinema e do teatro brasileiro. Maria Antonieta Porto Carreiro Tedinho. Isso foi como Tônia Carreiro que ficou conhecida. Nascida no Rio de Janeiro em 23 de agosto de 1922. Faleceu no Rio de Janeiro em 3 de março de 2018. Atriz reconhecida no Brasil e fora do Brasil. De grandes participações, na TV, ela começou na grande universidade, o grande teatro Tupi, de 1952 a 1960. Trabalhou em Pigmalião 70, o Cafona, Uma Rosa com Amor, Sasaricando foi um grande sucesso, Canega do Japão, Sangue do Meu Sangue, Esplendor, Sua Coração, Senhora do Destino. Sua participação foi em Sob Nova Direção de 2005, já aduentada. Céssio Tirê, grande ator, filho da atriz, também já saudoso, entrevista ao jornal Extra, em dezembro de 2015, declarou pela primeira vez o estado de saúde de sua mãe. Segundo ele, a atriz sofria de uma doença conhecida como hidrocefalia oculta, sendo sido submetida a uma cirurgia pela primeira vez em 2000, sem dar maiores detalhes. Céssio contou que o quadro de Tônia era estável, que devido à doença, não se comunicava e nem andava normalmente, ficando de cama nos seus últimos dias. E a dor maior dela, justamente, há muitos anos não atuava mais, não era mais chamada para os eventos, não podia mais se comunicar. Tônia Carreiro faleceu aos 95 anos de idade, em 3 de março de 2018, na Clínica São Vicente, na Gave, zona sul do Rio. Vítima de uma parada cardíaca, enquanto realizava um procedimento cirúrgico para tratar de uma úlcera no osso sacro, que já acometia há alguns anos. Sua saúde debilitada, por causa da hidrocefalia, e já acometeu idosa, que impedia de falar e se locomover. O corpo de Tônia Carreiro foi velado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e cremado no Crematório do Caju. Uma das maiores atrizes do Brasil, que nos seus últimos anos perdeu a sua voz. Grande atriz Tônia Carreiro. Vamos agora falar do cantor Pajé, que fez, por muitos anos, dupla o Cacique, e formaram uma das duplas mais reconhecidas da música sertaneja raiz, Cacique Pajé. Seu nome de batismo era Roque Pereira Paiva, nascido em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, em 22 de agosto de 1936, e faleceu em São Paulo, em 5 de março de 1994. Seu parceiro cacique faleceu em 2019. O Pajé fez bastante sucesso, realmente, na música sertaneja raiz. E o Pajé foi vítima de um derrame que obrigou a afastar-se da dupla. E num período de 3 anos, ele ainda tentou, apenas dublando, e ele mal conseguia cumprimentar o público. A voz, realmente, ele perdeu a voz após esse derrame. E vários cantores, quando aconteceu isso, que o Pajé não podia se apresentar, e o Cacique continuou fazendo shows para ajudar também o amigo, e outros cantores se passavam por ele, dublando, quando ele não conseguia mais se apresentar, não ter condições, nem mesmo, de se movimentar. E o Roque Pereira Paivo, o Pajazinho, como era carinhosamente chamado pelo Cacique, veio a falecer tragicamente, no ano de 1994, após ter perdido totalmente a voz, e sofrido dois derrames. Além de ter tido o braço e a perna direita putados, Pajazinho deixou a esposa e oito filhos. Cacique, desiludido, tinha informação médica de que não voltaria mais a cantar, e foi nessa ocasião que Cachoeira, José Pereira Souza, que era músico de estúdio, também deu a força e cantou algum tempo no lugar do Pajé, tendo inclusive gravado dois discos. Cachoeira substituiu o Pajé na dupla, e seguiu com o mesmo nome, Cacique Pajé. E, inclusive hoje, tem uma dupla chamada Cacique Pajé, com uma nova formação, para manter vivo o legado, esses dois grandes nomes da música sertaneja. Muito triste, realmente, você perdeu o seu instrumento de trabalho. Vamos agora falar de Assis Chateaubriand, foi outro lutador, que sofreu muito no final da vida. Francisco de Assis Chateaubriand, Bandeira de Melo, mas foi conhecido como Assis Chateaubriand, ou simplesmente Chateau. Nascido em um buzeiro, no interior da Paraíba, em 4 de outubro de 1892, e faleceu em São Paulo, em 4 de abril de 1968. Jornalista, escritor, advogado, professor de direito, empresário, mecenas e político brasileiro. destacou-se como um dos homens públicos mais influentes do Brasil entre as décadas de 40 e 60. Membro da Academia Brasileira de Letras. E ele foi o magnata das comunicações do Brasil entre o final dos anos 30 e o início dos anos 60. Dono dos diários associados, foi o maior conglomerado de mídia da América Latina, que no seu auge contou com mais de 100 jornais, emissoras de rádio, TV, revistas e agência telegráfica. Também conhecido como criador e fundador do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, junto com Pietro Maria Bardi. E ainda responsável pela chegada da TV no Brasil, inaugurando em 1950 a primeira emissora de TV do país, TV Tupi. Foi senador da República entre os anos de 1952 e 1957. E ele, por incrível que pareça, foi senador pelo Estado do Maranhão, senador pelo Estado da Paraíba. Ele faleceu em 75 anos de idade. E sofreu demais, porque o homem de comunicação, ficar sem a voz, foi terrível para ele. Em fevereiro de 1960, Assis Chateaubriand foi acometido de uma trombose. E ele perdeu a voz, ficou paraplégico, impossibilitado de falar. E isso lhe causou uma dor muito grande. Era um homem da comunicação. Faleceu no dia 4 de abril de 1968, em São Paulo, depois dessa pertinaz doença, que o acometeu por mais de 8 anos. Ele mesmo paraplégico, impossibilitado de falar, ele continuou ainda a escrever seus artigos. Olha que homem lutador. E ele foi sepultado no cemitério do Araçá, em São Paulo. Inclusive, tem uma cidade que leva seu nome. O filme Chateau, o Rei do Brasil, é um filme fantástico. Quem puder assistir, assista. Inclusive, o Marco Rica é que faz o seu papel. Fizeram também, uma série também, onde o Maurício Benício também faz. É fantástico. Grande nome da nossa TV. Assista Tobriand, tem 75 anos de idade. Vamos agora, mais uma vez, homenagear, nós homenageamos agora recentemente, nas atrizes esquecidas, que foi a mãe do grande radialista e narrador esportivo, Silvio Luiz. Elisabeth Darcy. Seu nome de batismo, Natália Pérez de Souza. Nascida em São Carlos, em 2 de dezembro de 1912, e falecida em São Paulo, em 10 de janeiro de 2010. Foi atriz e locutora brasileira. Mãe da atriz falecida, Verinha Darcy, Cecília Maria, e também de locutor, Silvio Luiz. Começou sua carreira na antiga TV paulista, Canal 5, com apresentador e garota propaganda. Depois foi para a TV Tupi. Na sua época, ela participou de importantes programas, e chegou a ganhar mais de um troféu Roquete Pinto, como a melhor do ano. Ela sofreu um AVC, no ano de 2006, 4 anos antes do seu falecimento, e ela, infelizmente, não falava mais, e nem se locomovia mais. O AVC é incrivelmente doloroso, porque, quando ele não leva de uma vez, ele deixa sequelas que fazem um sofrimento muito grande de quem passa. Muito triste. E, mais uma vez, homenageando a Elisabeth Darcy, que faleceu em 10 de janeiro de 2010, aos 97 anos de idade. Mãe inesquecível Silvio Luiz. Para encerrar as homenagens de hoje, vou falar mais uma vez desse cantor excepcional, que foi Luiz Carlos Magno. Cantor de Ave Maria, para o nosso amor. Essa música é linda demais. Nascido em Recife, na capital do estado de Paranambuco, em 1938, ele faleceu em Duque de Cacias, no Rio de Janeiro, em 25 de janeiro de 2017. Foi cantor e compositor brasileiro, e fez sucesso nos anos 60 e 70. Ele iniciou a sua carreira no finalzinho da década de 60, cantando na TV Jornal do Comércio, de Recife, e passou a gravar disco de frevo. Apresentou um programa chamado Dimensão Jovem, e foi levado para o Rio de Janeiro, por esse sucesso, onde passou a produzir discos para a CBS. Sua música Ave Maria, para o nosso amor, foi o primeiro grande sucesso. Logo em seguida, por composições como Terminei com Ela, Angelalala, uma música muito conhecida, Meu Castigo, Rock nas Quebradas, Deixei Ele Falar Sozinho, Jurei Mil Vezes, entre outras. Teve parcerias com grandes nomes do estilo brega, que eu adoro chamar de música romântica popular. Foi parceiro de Reginaldo Rossi, e ele passou a viver definitivamente na capital carioca. Ao longo da vida, ele sofreu 5 AVCs, segundo o Wikipédia. Segundo outras matérias, ele chegou a sofrer 8 AVCs durante a vida. Isso num período de 8 anos. E ele passou a ter dificuldades, desde 2009, que se afastou realmente do seu trabalho, não cantava mais. Ele tinha dificuldade, porque ele tinha um lado direito, paralisado, já não andava, nem falava mais no final da vida. Um dos maiores nomes, foi Luiz Carlos Magno. Alguns sites dizem que ele foi saputado no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Ele tinha 79 anos de idade, quando faleceu. Um dos grandes cantores da nossa música, que foi Luiz Carlos Magno. Então, esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo realmente difícil de fazer. Foram os famosos, que sofreram muito, por perderem a voz antes de falecer. Histórias nunca contadas antes. Até você pode ter ouvido falar de uma ou de outro, mas todos esses reunidos, é inédito aqui no YouTube. Então, eu fico muito feliz em poder proporcionar a você, essa viagem no tempo, esse conhecimento dos nossos artistas. Ao mesmo tempo que é muito triste, porque são histórias realmente fortes, porque grandes artistas que perderam o seu instrumento de trabalho, que é a voz, é a coisa que eu mais estimo, porque eu vivo da voz há mais de 30 anos. Então, eu fico realmente emocionado dessas histórias. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê seu like, compartilhe com os amigos. Não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Um abraço. Até o próximo vídeo do canal Edis Alves, o seu canal de homenagens. E até o próximo vídeo do canal Edis Alves.